Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Assassin's Creed, rapaz. Vamos tentar terminar essa campanha aí. Sai da frente. Vamos fazer aqui a missão Uma Vida de Teatro. Pelo jeito o cara vai fazer um teatro aí, meio que fazendo críticas ao governo. E vamos ver o que vai dar, né? Não sei como é que vai ser. Deixa eu ver a casa do Pericles aqui, acho que é. Eu não vou sofrer nenhum dano. E a galera aqui que está em Atenas está na minha cola, rapaz. Está feia a coisa. Vamos falar com a careta aqui. Será um desastre. Um desastre gravíssimo. Acalme-se. Do que está falando? Minha obra-prima. Ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de Cleon. Mas preciso de você. Não sou ator, nem poeta, Aristófanes. Pelos deuses, não. É Tespis. Meu protagonista desapareceu. Uma peça sem astro não é uma peça. Como sabe que ele desapareceu? Ele não falta em ensaios. Só se estiver bêbado. Com uma mulher ou com um homem. Então pode ser tudo? Não. Ele sabe o quanto isso é importante. Ele não me decepcionaria. Algo deve estar errado. Você poderia arranjar outro ator? Ah, não. Tespis sempre atrai uma grande multidão em suas apresentações. Quanto mais pessoas testemunharem minha acusação impetuosa de Cleon, melhor. E onde eu encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa. Seria bom começar por lá. Isso não deve demorar. Prepare o espetáculo. Eu volto assim que encontrá-lo. Maravilha. A casa dele fica 500 metros daqui. Cadê a... Onde está a saída da bagaça aqui? Ok. Então eu vou para lá, galera. Chegando lá, a gente volta. Porque não tem nenhum ponto de... Ali perto. Vou ter que ir caminhando aqui. Porque de cavalo aqui por dentro é meio embaçado. Mas chegando lá, a gente volta. Bem, já estamos próximo aqui, galera. Agora é tentar... Essa deve ser a casa dos Tespis. Vamos ver a casa dos Tespis ali. Vamos ver se a gente localiza esse ator aí. Pelo jeito a galera curte ele. Então ele vai ser importante para a peça. Porta aberta. Ih, eu estou vendo que tem aqui. Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda ateniense. Eu... Eu... Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Mas o comandante Hexenor... Qual o seu nome? Bullis. Bem, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair andando daqui. Entendeu? Sim. Me diga. O que você procura? Uma peça estúpida. Eles não me dizem nada. Peça? Só faço o que me mandam. E mandaram destruir o manuscrito. O que você fez com o Tespis? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a rua. Espero que esteja dizendo tudo. Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesmo. Ele está na taverna. E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante. Não faço perguntas. Faça algo útil e junte-se a minha tripulação. Você é leal. E segue ordens. Você me aceitaria? O que me diz? Para poder sair de Atenas. Obrigado. Obrigado. Pois vamos ver se esse cara é bom. Ele vai cometer vários bullies. Mas brincadeiras bestas à parte. Vamos para a missão aqui. Nossa, tive que mudar minha postura na cadeira aqui porque... Estou mal, viu? Estou mal das costas. Ele já bebeu o suficiente. E por que isso é da sua conta, colega? É, porque sua conta... Ah, olha só você. Melhor você se mandar. Vim em nome do chefe dele. Aristófanes. E? Ele não está trabalhando. É, não estou trabalhando, mas gosto dele, viu? Aristófanes. O cara é engraçado, mas... Más ideia. Falei que era perigoso. Esse cara está brisado. É mesmo? Preciso dele sóbrio e bem. Acho que você não entende a situação. O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair. Melhor eu ficar. Não quero problema. Se não querem sair com suas caras totalmente desfiguradas, vocês vão agora. Ainda vamos nos ver, Místius. Não é boa ideia se meter com o comandante. Eita, o cara está doidão. Deixa eu chamar o cavalo. Vamos ver se eu consigo ir de cavalo. Vou tentar ir de cavalo. O cavalo também está doidão. E ir para o outro lado. Essa região aqui da... Vou botar uma escada aqui. De Atenas é complicado, cara. Esse mapa é muito pesado. Galera, gosta de mostrar a cueca, rapaz. Forte a Hecaterine. Ei, ah, cavalinho! Eu lembro que meus pais diziam, você vai ser um ator ou um bêbado. Enganei eles. Me tornei ambos. Eu falei. Obrigado, mas você não pode ir além. Eu já tenho um verdadeiro amor. Só preciso que você esteja bem para amanhã. É claro, eu só preciso da minha musa. Meu amor, não posso. Não me apresento sem ela. Ih, o cara está doidão, né? Não sei a Hecaterine. Um nome divino para um divino corpo. Digo, ser. Doidaço. Os homens na taverna. Quem eram eles? Ah, os admiradores? Inofensivos, mesmo. E gosto de um homem de uniforme. Viu, hein? Você precisa ficar sóbrio. A peça é importante. A Hecaterine também. É minha musa. Por favor, ela está logo a oeste daqui, na casa de Afrodite. Se assim você estará na peça, eu encontro sua musa. Ih, lá, e a ave, ó. Ih, ih. Vai dar treta, hein? Vai ser um prazer. Vou estragar esse rostinho bonito. Não fique com inveja só porque a sua mater era uma cabra. Tal mater, tal filho. Você precisa morrer. Caraca, né? Eu vou matar um por um aqui. Eu vou matar um por um aqui. Pronto. Tem, tem cara ali em cima? Cadê? O cara está onde? Olha aí, miserável. Ai, às vezes me pergunto se sair de cefalônia foi uma boa ideia. Agora a maluca vem atrás de mim. Caraca, velho. Não segue o facho aí, mãe. Tem que buscar a musa do cara. Onde que está ela? Ela está a 300 metros daqui. Então vamos lá. E a mulher está insistindo em querer me caçar ali. Mas é uma doida mesmo. Eita. Essa mulher já está enchendo o sábado. Agora vai vir todo mundo em cima de mim. E... E... Pronto. Menos uma. Que arco recurvo aí? Não presta para nada. Ih, agora vai... Eu estou com... Eu não consigo baixar meu nível de procura. Aí está cheio de... De cara atrás de mim. É embaçado. Vou tentar fugir aqui de boa. Acho que eu vou conseguir. Vou dar uma escondida aqui. Bora lá. Bora lá. Fale com a Ekaterine. Ixi. Ih, tem gente morta aqui. Ih, cadê a Ekaterine? Cadê a Ekaterine? Rapaz, eu estou derrindo aqui. E passei por um lugar que eu não precisava ter passado. Mas tudo bem. Calma, gente. Calma. O meu machado só está pegando fogo. Nada demais. Muita hora nessa cama. Estamos chegando aqui. A musa. Hum, não é muito meu tipo. Tem músculos demais. Mas se tiver as drachmas, podemos chegar a um acordo. Tespis disse que eu a acharia aqui. Ah, meu querido Tespis. Um artista de muitas aptidões. Mas vamos falar de nós. Você não o entendeu. Eu preciso da sua ajuda. Muitos precisam. Essas mãos ajudaram mais gente do que Hipócrates. Não. Tespis pediu para te buscar. Bom, não vou dar nenhum desconto para amigos dele. Se é isso que está pensando. Não. Tespis quer que vá até ele. Para ajudá-lo a se apresentar amanhã. Tespis ama se apresentar. Mas vai ter que fazer isso sem mim desta vez. Você não é a musa dele? O comandante Hexenor deixou claro. Que custaria a minha vida se eu me aproximasse de Tespis agora. Fique tranquila. Vou cuidar do comandante Hexenor. Você não entende que tipo de bastardo ele é. É mais que um simples soldado ateniense. O que quer dizer? Reuniões secretas, visitantes estranhos. Ele me dá calafrios. Você vai ter que matar ele. Não há outra opção. Depois disso, você vai até Tespis? Com maior prazer. Onde posso encontrar o comandante? Na caserna, atravessando a rua, ao norte. As meninas precisam visitar ele quando ele quer o serviço. Ele não tem energia para descer até aqui. Poderia descrevê-lo? Ele usa um desses elmos grandes estúpidos. Compensa outras áreas. Fique tranquila. Eu vou cuidar dele. Me traga a espadinha dele como prova. Ah, voltarei logo. Não chame nenhum homem de feliz até que ele morra. Até então, ele não é feliz. Só sortudo. Olha aí. Já tem mais um aqui pra... Parece que restar pouca dúvida que Hexelor está alinhado com o oculto do cosmo. Uhum. Vamos acabar com ele já. Deixa eu dar uma... Orubu servada aqui. Acho que tem muito inimigo aqui. Não, eu vou... Eu vou usar meu... Espero que não vejam que estou aqui. Não, cara. A gente vai usar os mísseis teleguiados ali. Olha lá. Peraí. Pronto. Faleceu. Mas eu tenho que ir lá matar ele. Nossa, o cara conseguiu fugir. Bem, vou dar um pele ali. Maravilha. Vamos ali terminar um... Terminar um assunto aqui. Vai ganhar mais uma nova gravação. Não sei das quantas. Opa. Vou apagar o fogo no meu corpo. Informe a Katerine. Peguei fogo comigo mesmo? Bem, bora, 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 bora. Já pegamos aqui o que tem que pegar. Eu acho que eu completei mais um set de armaduras também. Por enquanto eu estou usando esse de Aquiles, mas talvez eu troque depois. Isso serve de prova da morte dele? Eu não me referi a essa espada. Mas se ele está morto... Minha parte foi feita. Vá garantir que Tespes esteja no teatro na hora da apresentação. Isso é muita tensão. Vem aqui e deite um pouco. Temos tempo para nos divertirmos. Ou tudo é trabalho para você. Qual o seu problema? Tem muito mais em jogo aqui do que alguns momentos de prazer. Só alguns? Você não tem muito autoestima no amor, então? Essa peça pode ajudar a decidir o destino de Atenas. Cumpra a sua palavra e vá até Tespes. Pode relaxar. Eu verei você na peça com Tespes. Ok. Então vamos lá agora avisar o Careta. Chegando lá. Eu... Eu... Tchau, tchau. 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 Achar o Careta lá. Tchau. Oh, dia feliz para nós e nossas crianças, se Cleão fosse perecer... Você também sabe da educação porca que ele teve. Quantos insultos! E pensar que eu ia propor a construção de uma estátua na cidade a cada um de vocês por sua valentia. Vê! Ele nos trata como caquéticos e nos engana rastejando aos nossos pés. Mas a astúcia em que jaz o seu poder... Voltar-se-á contra ele próprio aqui. Ah! Triste! Os conspiradores estão me assassinando! O cara não ficou muito feliz não, hein? O cara não ficou muito feliz não, rapaz. Mais uma missão, volte até Sócrates. Deixa eu só ver o que é o pior dessa missão. Porque... Com a peça finalizada e o povo ciente dos planos... Então, Alexos voltou só para descobrir qual seria o próximo passo. Então, vamos... Vamos voltar lá que eu acho que... Depois dessa... Vamos falar com Sócrates a gente encerra... Perfeito! Espero que a gente saia de Atenas logo porque aqui está muito pesado, rapaz. Os frames ficam meio zoados. Não, não vamos ver com sabe que é o suficiente. Tiamo já chegando aqui invadindo aqui os... Os Pirinites aqui... Cadê a entrada? Ai, rosquei aqui, cara. Era falar com o Sócrates ali. Grande jogador do Corinthians. Também era médico. É, eu já vi muita coisa na vida, não sou tão velho assim, mas eu sou velho, entendeu? Ele está só e salvo. Onde ele está agora? Anfípole, estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim, diga que estou a caminho. Então, o que você vai fazer? E agora, hein? Cleo, morre agora. Essa é a nossa chance. O plano já está funcionando. A morte não deve ser antecipada, mesmo para alguém como Cleo. Ele é bem o tipo que deve morrer mais cedo. Nem todos os vivos merecem envelhecer, Sócrates. E você decide quem merece? Dessa vez, sim. Então, boa viagem. É. Beleza. Maravilha. Vamos ganhando XP. Vamos que vamos. Bem, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo, a gente vê se a gente vai lá para cima do Cleon para matar. Ou se vai ajudar o Brásidas. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. E... Bye. Um. E... 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 Legenda Adriana Zanotto